São 13 jornadas e apenas um empate, um registro quase imaculado dos comandados por Tulipa no campeonato. No último jogo os dragões superaram o único trauma da época, o Dragon Force, a única equipa que tinha roubado pontos ao Futebol Clube do Porto, um resultado já vingado no passado domingo. Está na hora de voltar atenções para os bracarenses do Aveleda, surpreendente presença na segunda fase do campeonato. Sim, nós tivemos a oportunidade de fazer na pré-época um jogo de treino com a equipa do Aveleda, temos algum conhecimento, tem alguns jogadores que têm também passagem por aqui pelo Futebol Clube do Porto, uma equipa também interessante em termos de ideia de jogo, mas claramente temos que não olhar aquilo que faz o adversário, mas sim olhar aquilo que é o nosso padrão de jogo, aquilo que é a nossa exigência também de intensidade no jogo e sermos mais uma vez mais assertivos do que aquilo que fomos no passado domingo, porque é isso que queremos, ou seja, há mais um jogo da segunda fase e há mais um jogo ainda para melhorar em relação aos últimos dois. Tiago Antunes, defesa central e um dos capitães de equipa, alerta às tropas, é preciso respeitar o Aveleda para poder ganhar. É uma equipa aguerrida, toda a gente quer ganhar ao Porto, é uma equipa que se passou a segunda fase quer dizer que tem qualidade, porque não é qualquer equipa que passa a segunda fase, mas vamos respeitar, não é porque não conhecemos o nome, que vamos começar a diferenciar o adversário, é respeitar, é jogar como sempre. Jogar como sempre, seguindo as probabilidades, dará vitória aos Dragões. Resta saber se as probabilidades se comprovam em campo. O desafio da terceira jornada é no campo de treinos do Estádio 1º de Maio, em Braga, às 11 da manhã de domingo.